Oi, eu sou a Bittunes, amado de um meu, e galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu top 3 addons de Demon Slayer aqui pro Minecraft Pocket Edition, então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, que vai ajudar demais o canal aqui a chegar em 100 mil inscritos, se você não for inscrito, mano, na moral, se inscreve aí e seja parte da família, vamos lá, hashtag ATG 100k, conto com a ajuda de todos e bora pro vídeo. Bom, mano, como primeiro addon aqui, eu tô aqui com o addon Demon Slayer RG, velho, é um dos meus addons favoritos aqui pro Minecraft Pocket Edition e eu não sei se vocês concordam comigo, mas também é um addon muito divertido de jogar no Survival, cara. Nesse addon aqui, você já vai começar com uma família pré-determinada, que no meu caso, eu saio aqui com a família Rimejima, família aí do Hashira da Pedra, Hashira mais forte pra quem não sabe. Mas não se preocupe, caso você goste de outro personagem como Tomioka, Rengoku, você ainda vai conseguir usar suas respirações caso você queira, mesmo sendo de outra família. Pra isso, basta você tá encontrando seus NPCs, que no meu caso, eu dei bastante sorte de tá spawnando aqui um Zui, um Rengoku e também uma Shinobu ali atrás, mano. Então, você vai precisar de tá procurando seus NPCs e tá coletando aqui 100 de TP pra tá conseguindo treinar sua respiração. Bom, basicamente, pra conseguir TP, você vai ter que derrotar Onis, que no caso, é realizar a sua primeira missão ali. Como vocês podem ver no canto direito da tela, tá escrito, Missão 1, derrote um Oni. Então, é basicamente isso, você vai esperar anoitecer e derrotar um Oni com o que você tiver. Vale lembrar também que você vai começar sem nada no mundo, eu peguei essas coisas aqui no Criativo. Então, no seu puro Minecraft com a sua espadinha de ferro, você vai atrás dos Onis que spawnarem durante a noite. Ah, também vale ficar o aviso aqui que não se confundam, vocês vão encontrar os NPCs que ensinam a respiração e também os NPCs que lutam. Então, caso você não consiga a sua respiração com algum NPC que você achou, provavelmente ele não é o NPC certo. Você consegue diferenciar, porque os NPCs que ensinam a respiração, eles ficam parados no mesmo lugar. E bom, no seu puro Minecraft, pra realizar a primeira missão, você vai vir contra o Oni e lutar com ele com a sua espadinha de ferro, cara. Pode ser bem difícil aí na sua primeira missão, mas eu acredito que vocês conseguem. Meus inscritos são incríveis. Aê, consegui, mano. Finalmente, caraca, o Creeper ainda explodiu atrás de mim, velho. Ainda bem que eu tô com essa roupinha. Mas bom, como vocês podem ver, ao derrotar um Oni e realizar a primeira missão, eu consegui 20 de TP. Então não é muito difícil, provavelmente vocês vão conseguir bem rapidinho também. E falando nisso, mano, não sei se eu consegui pegar pra vocês, mas vocês viram o Rengoku usando essa respiração que incrível, cara. Bom, nesse mundo você vai conseguir encontrar várias lutas incríveis que acontecem tanto no mangá quanto no anime. Ou você pode até criar suas lutas aí que você já quis assistir. Como o Tengenzui vs Rui, como vocês estão vendo aqui, velho. Os Kekijutsus e também as respirações são muito lindas. E caraca, agora que eu vi, spawnou um Muzan aqui, cara. Nossa, esse mundo aqui tá perdido. É, e eu recomendo que vocês tomem bastante cuidado ao encontrar este homem aqui, mano. Esse aqui realmente é muito perigoso. Mas bom, caso você queira se tornar um Oni e derrotar aí a corporação de Daemon Corp, também é possível. Basta você tomar o sangue de Oni e aí você vai upando aí, os tomando cada vez mais sangue de Muzan. Então, é muito simples, vocês vão conseguir. Agora, bora pro próximo addon. Chegando aqui no top 2, mano, a gente tem aqui a addon de Wandslayer, criada pelo Laufai. Essa addon aqui também é bem completinha aí, bem interessante também, mano. Só que, só tem uma coisa, essa addon ainda tá em desenvolvimento, mas eu já acho ela muito divertida pra vocês estarem brincando no seu Minecraft. E bom, diferente da outra, a gente não começa aqui com uma família pré-determinada. Ao contrário disso, a gente tem aqui um menuzinho que vai tá aqui dando a gente algumas informações de missões e muito mais, velho. Então, aqui nesse menu, pra começo de conversa, a gente consegue tá selecionando a nossa saga e iniciar aqui as missões. Temos episódio 1, episódio 2, episódio 3, episódio 4 e assim vai, entendeu? Já aqui em status, mano, a gente basicamente consegue tá upando aqui a nossa força, o pulo, velocidade, vida e também a nossa defesa. Então, esses status aqui são muito importantes pra gente. E clicando em status ali, a gente consegue ver basicamente a nossa força e todos os outros status que a gente tem. Em quests aqui, a gente consegue tá realizando algumas missões pra conseguir TP. Aqui tem algumas informações de quanto a entidade de TP as missões aqui ranqueadas dão. Então, rank E, a gente ganha 25 de TP, rank D 50, rank C 75. Igual na outra addon, a sua missão, ela aparece ali no canto direito da tela. Então, derrote um Slayer é a nossa missão. Caraca, eu tenho que derrotar um caçador, mano. Bom, obviamente eu não vou enfrentar esses principais, que é o Tanjiro ali e o Zenitsu, né mano? Os caras são muito poderosos. E como eu disse, além das respirações, vocês também conseguem aqui tá virando Oni e tomando sangue de Muzan. Olha só isso, cara. Quanto mais sangue de Muzan você toma, mais rank você sobe aqui nos Kizukis, que no caso são as luas, as 12 luas aí do Muzan, né mano? Então, já cheguei ali no rank 5 e já já eu consigo chegar aqui, mano, nos mais famosos. E olha só, galera. Cheguei aqui no top 7 rank aí das duas mais poderosas, mano. E a partir daqui, quanto mais sangue de Muzan eu tomar, mais forte eu vou ficar e mais fácil vai ser derrotar aqui os caçadores, mano. Já cheguei aqui no top 5 aqui do rank, mano, chegando no superior 5. Eu acabei de passar pela Daki, então vamos ver, mano. Eu vou parar aqui no superior 1, mano. Vamos ficar no top, mano. Vamos ficar no top 1. Ó, mano, beleza. Já cheguei numa casa e vamos lá. Top 3 já. Caraca, mano. Os olhos da casa aqui estão muito da hora, mano. Tem aqui o Dolma também. Olha só, esses olhos do Dolma aqui são bonitos, hein. Caraca, mano. Vamos ver aqui. E só mais um. Prontinho, cheguei no Kokushibo, mano. Olha só que louco. Será que eu consigo chegar no Muzan? É, cara, eu acho que não vai ser possível ainda, hein. Eu achei que eu ia chegar, sei lá, no modo Tanjiro ou algo assim. E, ah, é. Tem que tomar cuidado, que quando você vira Oni, mano, o sol aqui ele te queima e te derrota rapidinho. Não importa qual superior você seja. Então, bora fazer o seguinte? Prontinho, mano. Acabei de deixar aqui de noite e agora sim a gente consegue sair aí, velho. Que da hora, mano. Ah, e vale informar pra vocês também, caso vocês queiram ser caçadores, mano, basicamente vocês vão ter que derrotar aqui os Onis, porque tem a chance deles estarem dropando um chifre de Oni, né, mano. Que é basicamente esse Demon Orn aqui, mano. Então, com esses Demon Orn vocês conseguem chegar aqui nos Hashiras e estarem aprendendo aí a sua respiração. Cada Hashira aqui, ele aprende a sua respiração. Então, não é muito difícil não, mano. Deixa eu só derrotar aqui o Tomioka. É que... Prontinho, mano. Prontinho, deu o Tomioka. E ele dropou aqui a Nishirin dele. Só que, infelizmente, ela tá com pouquinha vida aqui. Mas, enfim, né, mano. E aqui tá algumas luas superiores que também podem spawnar pelo mundo. Como eu tô bem forte aqui, eu sou superior 1, eu consigo derrotar superior 6 aqui muito fácil, velho. Então, é, GG. E caso você queira se curar aí e virar uma Hashira depois de se tornar um Oni, não é muito difícil não, mano. Você precisa tomar esse sangue de Deus, basicamente. Que com ele, você consegue voltar aí a ser um humano. E agora sim, você consegue aí tá virando um Hashira igual você queira. Então, mano, tem como jogar essa Adam aqui de todos os jeitos possíveis, cara. Com o Corvo aqui, você também consegue realizar algumas missões. Então, bem tranquilinho, velho. E, ah é, uma coisa também muito importante. Peguei aqui um spawn de Tomioka, cara. Como eu disse pra... Nossa, pior que spawnou Tomioka bem perto de um superior, né, cara. Deixa eu colocar ele aqui no meio do nada. Porque vai ser mais fácil de mostrar pra vocês. Então, aqui, acho que essa ilhazinha aqui já é mais segura, beleza? E, olha só. Basicamente, pro Tomioka ensinar a gente a nossa respiração, a gente vai precisar de entregar ele ali 5 chifres de demônio. Que, no caso, são esses 5 Demon Ornins aqui. Não é muito difícil. Depende do caçador que você quer ser, né, mano. Se você quiser ter a respiração do sol, por exemplo. Se eu não me engano, ela é 15. E é a mais cara. A da água, por exemplo, que você aprende com o Tomioka é só 5. Então, é mais fácil de você tá conseguindo. E você consegue trocar depois. Então, eu recomendo você pegar uma mais fraquinha e depois tá pegando as mais fortes. Que, no caso, são a da lua e também a do sol. Porém, é bem raro de tá encontrando esses personagens. Que, no caso, é o Yorishi e também o Kokushibo, né, mano. Mas, enfim. Então, é isso. Bora pra próxima addon. E chegando aqui no último addon, cara. A gente tá aqui no Kimetsu Sky, mano. Então, mano, essa addon aqui, ela é muito da hora também. Contendo aqui muitas respirações muito bonitas e formas muito bonitas também, cara. Também tem Kekijutsu, o mesmo esquema de todas as outras addons. A diferença dessa addon aqui, mano, é que ela aqui, ao você entrar no seu mundo, você vai tá sorteando aleatoriamente aí a sua família. No meu caso, eu saí com a família Tomioka. Inclusive, eu até spawnou um Tomioka aqui do meu lado. E olha só, mano. O cara ficou bolado aqui que eu dei um tapinha nele já usando aqui a respiração. Tô na paz, Tomioka. Tô na paz. Mas, enfim, né, mano. Vamos logo aqui pro começo da addon. Que é, basicamente, você vai precisar de tá conseguindo uma Nishirin. E pra você tá conseguindo essa Nishirin, você vai tá conseguindo craftar aí qualquer Nishirin que você quiser com o Tamahagani. Que, no caso, é o ferro aí de Kimetsu no Yaba que eles usam pra tá fazendo as Nishirins. Os craftings aparecem todos aqui na crafting table, então não é muito difícil de vocês estarem entendendo. É muito facinho. Vocês também conseguem craftar aí as roupas dos Hashiras e também aqui a do Zenitsu e do Tanjiro, né, mano. E, mano, pra você tá subindo o seu cargo aí até chegar em Hashira, você, basicamente, vai ter que derrotar muitos Onis. Quanto mais Onis você derrotar, mais cargo seu vai subir e mais forte você vai ficar. Chegando em Rank Hashira, você vai desbloquear, eventualmente, a sua marca do caçador. E fica muito, tipo, é muito mais forte mesmo. Dependendo da sua família, sua marca vai ser diferente. Como eu tô aqui com a família Tomioka, minha marca vai ser igual a do Tomioka. E, se eu tivesse, por exemplo, com a família Kamado, a minha marca seria igual a do Tanjiro. E com os Onis não é muito diferente. Quanto mais perto dos superiores você chegar, mais poderes você vai conseguindo. Chegando no Superior 3, você vai ter aí o Kekijutsu do Akaza, mano, que é muito bonito nessa addon. Na moral, olha só, a gente consegue derrotar muitos mobs aqui só com o Kekijutsu do Akaza. E apertando Shift, igual a respiração, você muda aí a forma do Kekijutsu, né, mano. Como também temos aqui o Kekijutsu do Giltaro, que a gente consegue usar várias formas diferentes, velho. O que é muito bonito também. Mas, enfim, eu acho que deu pra vocês entenderem aqui como é que funciona essa addon. Ela é a menos complicada aí de se entender, né, mano? Menos complicada de conseguir aí os itens. Mas, enfim, é isso. Caso vocês tenham dúvida, eu tenho uma série aqui no canal, Um Guerra, com vários amigos meus dessa addon aqui. Então, caso tenha alguma dúvida, recomendo que vocês assistam lá, beleza? Mas, em resumo, é tudo isso que eu falei com vocês. Mas, enfim. Muito obrigado pelo vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, família. Até o próximo vídeo. Falhou!